Meus amigos, hoje eu tenho um vídeo aqui que eu acho que vai ser muito interessante, muito importante para a maioria das pessoas que importam aí. Eu decidi importar uma central multimídia, porque as centrais multimídia estão muito caras aqui no Brasil. E uma central multimídia para a Maró, que eu já fiz alguns vídeos dela aqui no canal, depois eu até parei de fazer porque, enfim, a maioria das pessoas aqui não querem saber muito de carro, então eu não continuei fazendo. Mas, enfim, eu comprei essa central multimídia porque ela é muito top, ela vem com 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, vem com Android 10, tem uma tela de 9 folegadas, touch de resolução alta, já vem com GPS, duas câmeras, enfim, vem uma central completaça, por R$ 1.300 foi o valor que estava lá e uma mixaria de juros lá em 12 vezes no AliExpress. Só que, cara, eu caí numa trap que eu não sabia que ia acontecer. Por quê? Primeiro lugar porque, assim, a opção de frete que tinha lá era grátis, né? Só que eu não prestei atenção que a opção de frete grátis não era por AliExpress Standard Shipping, que é o frete comum que a gente sempre usa, que é o frete que vem por Curitiba, pela receita de Curitiba. O frete era por Seller Shipping Method, que, no caso, é o tipo de envio do vendedor. O vendedor dá um frete grátis para você e aí ele vai e envia da forma que ele achar que fica melhor para o bolso dele. Só que eu me lasquei porque veio por EMS, tá? E o que acontece quando vem por EMS, que é um frete, digamos assim, expresso, né? Depois que ele está aqui no Brasil. O que acontece é que o produto, ele passa pela alfândega de São Paulo, tá, galera? E a alfândega de São Paulo, quando ele começa com rastreio EX, né, que vai para lá, eles não têm pena, eles metem a faca mesmo no imposto, tá? Eu não posso reclamar muito do valor total que ficou porque ainda é muito melhor do que comprar no Brasil uma central multimídia que aqui não teria um igual, né, nem perto desse valor. Então o que aconteceu? Eu paguei R$1.300 e alguma coisa na central, tá? E eu fui taxado em R$800, é isso aí. Eu fui taxado, não foi por causa do vendedor, não, eu vou até pegar aqui para vocês verem. Não foi por causa da declaração do vendedor, não, tá? Foi porque realmente produtos que vêm para a Receita de São Paulo, eles vão arbitrar o valor que eles acham que seja o valor correto. Então aqui, como vocês podem ver, foi declarado R$18, tá bem aqui a declaraçãozinha, R$18 foi o valor declarado pelo vendedor. Só que lá na alfandega de São Paulo, eles veem o que tipo de produto é no scan e falam, bom, isso aqui não é R$18, isso aqui é mais caro. E eles acabaram arbitrando um valor que seria mais ou menos de R$200, se não me engano. Eu vou mostrar para vocês no demonstrativo aí na tela de como foi mais ou menos a taxa, tá? Então eu fui taxado em R$800, R$800, então ficou R$1.300 e pouco mais R$800, né? Eles arbitraram um valor que era basicamente o valor, né, de fato, do produto que eu paguei. Então eu não tinha nem como recorrer de nada. Então de R$18 eu fui taxado como se ele fosse R$200 e poucos, tá? Se fosse para a alfandega de Curitiba, era bem capaz de eu nem ser taxado nessa central. Só que como, mais uma vez, eu não fiquei ligado no frete, acabou que ele veio para a alfandega de São Paulo. Então, e o frete lá por AliExpress e Tandar Chipping, estava custando R$70 e poucos e eu não me toquei nisso. Se fosse por causa disso, eu teria pago R$70 do frete, porque ele viria para o frete que vai para Curitiba e a chance de ser taxado, não sei, era ridiculamente pequena. Tá? Então a central chegou para mim e eu paguei num total aí mais ou menos R$2.100 nela. Então fique esperto, não cometa esse erro que eu cometi, beleza? Porque senão você vai acabar pagando uma taxa muito alta e eu estou aqui para alertar vocês para não fazer a mesma cagada que eu fiz, né, de cobaia. Eu vou só ver aqui um detalhe de quanto tempo demorou. Lembrando que demorou bastante porque veio para o Singapura. E vocês sabem que em Singapura está aquela porcaria que está atrasando tudo que vem para o Singapura. Quem comprou, por exemplo, o Midija 7 Pro, esse 5 Pro, sabe bem como é que está passando. Tudo que está vindo para o Singapura está demorando. Deixa eu ver exatamente o prazo aqui para vocês. Bom, eu estava verificando aqui o prazo e demorou exatamente 62 dias corridos para chegar a essa central. Cara, depois que passou pela alfândega, foi muito rápido, depois que eu paguei. Porque, como eu falei para vocês, o frete que o vendedor mandou é um frete expresso. Então, quando ele chega no Brasil, os caras mandam até mais rápido que o Sedex. Eu não estou recebendo o Sedex na velocidade que foi, cara. Saiu da alfândega no dia 6, hoje dia 12, né, de São Paulo, que para o interior da Bahia já foi entregue. Então, cara, a central está aqui. Eu não vou... Deixa eu virar aqui e vou mostrar um pouquinho rapidinho para vocês aqui o que vem na caixa. E aí eu vou levar ela para instalar no carro, tá? E aí eu dou mais detalhes. Mostro um videozinho lá para vocês instalando a central e depois ver o resultado como ela ficou. Bom, está aqui a central, né? Vocês estão vendo aqui que vem bastante coisa. Um manualzinho operacional aqui. Temos aqui o que eu acredito que seja o módulo de GPS, beleza? Eu não tenho certeza se é, mas deve ser. Isso aqui tudo vai ser instalado. Vem até de brinde aqui um leitorzinho OBD, né? Que é aqueles leitorzinhos para a gente ver informações na tela da central, contagem de giro, esse tipo de coisa. Um monte de informação que sai lá da ECU, né? E eles enviam... Esse aparelhinho aqui envia por Bluetooth para a central multimídia para a gente ver na tela dela, tá? Alguma antena, tá? Alguma anteninha aqui. Tem até um fiozinho aqui de antena também. O chicote, né? De instalação aqui de energia e fiação e tudo mais. Ó. Essa central específica para a Maroc, tá? O formato dela e tudo mais. Então tem aqui um módulozinho. Acredito que seja até para poder já reconhecer no volante original, uma coisa assim. Meu carro não tem volante multifuncional, mas para quem tem, eu acredito que isso aqui já seja para poder reconhecê-la direitinho. Tá? Tem um chicote, outro chicote aqui também. É bastante fio. Fio pra caramba aqui. A gente vai ter que instalar... Tem saída aqui também, ó. Cabo para você ligar mais telas na central. Tá? Muita, muita coisa aqui, mano. É muito fio. Você está doido. Depois tem que olhar no manual para que serve cada coisa disso aqui, tá? Temos aqui uma câmera. Essa camerazinha aqui provavelmente é a que vai atrás, né? A câmera de ré. Tem um chicote aqui que deve ser mais ou menos de uns 5 metros. Talvez um pouquinho mais. Beleza? Então ele estava lá na parte de trás. Bem legal. Importante porque meu carro também... Ele não tinha central, não tinha câmera, não tinha nada. Então ele vai ficar com tudo agora bem completo. E ainda tem, cara, essa câmera aqui que fica no vidro, na parte da frente. Ó. Já vem com chicotinho aqui também. Essa câmera aqui a gente liga para fazer DVR. Eu acho interessante para poder gravar. E eu que gravo muito coisa em fazenda, acaba que é muito bom. Vai me quebrar um galho para poder... O caminho, assim, a estrada, né? Na fazenda. Bem legal para gravar. Show de bola. Vem mais coisas aqui, cara. Mais coisas ainda. Olha quanto fio vem nessa zorra, né? Ah, não. Acho que esse aqui que é o de GPS, ó, galera. Eu acho que esse aqui que é o... Que é o... O módulo de GPS. Aquele deve ser para outra coisa. Talvez um microfone, eu não sei. É que ele tinha até uma aparência com o microfone. Ó. Esse cabinho aqui eu já reconheci que ali tem uma entradinha que a gente pode ligar esse cabo para poder usar um extensor USB. Né? E mais uma cacetada de cabo aqui, ó. Também tudo para encaixar naqueles encaixezinhos rápidos lá, ó. Saída de vídeo para a gente ligar. Ligar telas, né? O banco de trás. Saída auxiliar. Um monte de coisa que dá para a gente ligar. Então, você vê que a central vem muito completa em questão de acessórios e tudo mais, né? E o preço lá na China é muito bom, cara. 1.300 pontos, né? Dividido em uma cacetada de vezes. Né? E eu ainda fui taxado por vacilo mesmo. Então, eu deveria ter escolhido o frete AliExpress Standard Chip. Ó, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo só ela colocando no lugar. Então, um vídeo com todas as informações, como ela vai ficar pronta e tudo funcionando, eu faço outro vídeo depois, porque senão vai ficar muito comprido esse vídeo. E aqui também tem umas espatulazinhas, acho que para mexer no painel do carro, para se você mesmo quiser instalar. Eu vou botar para instalar numa loja, apesar de eu saber instalar isso aqui. Eu vou botar para instalar na loja, porque eu tenho também uma fita LED que eu vou colocar por dentro do farol, que ela vai ficar no estilo da fita LED original, né? Do DRL original do carro. E isso aí eu não faço. Eu não vou abrir o farol para poder colocar isso. Então, lá na loja eles já vão fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É, eu já tinha até visto isso com eles. E está aqui a central em si, ó. Bem bonitona. A tela bem grande, galera. 9 polegadas, tá? Bem legal, ó. Já vem no encaixe certinho para pôr na maroc. Então, você não precisa pôr moldura, não precisa pôr nada. Ela já vem no padrão original, tá? Dois dinho aí. Tudo certo. Ela é bem grande, apesar dela não ter entrada para CD, que para mim não faz o mínimo de falta. Ela é bem grande, eu acho que porque ela tem muita função, cara. Ela aceita muita coisa. Então, ela acaba sendo uma central bem grande. Tem também um diagramazinho aqui, ó. Está vendo? Da conexão, tá? De como funciona tudo. Ah, ela... Isso aqui, cara, eu não sei se é do Wi-Fi. Pode ser do Wi-Fi essa anteninha. Ela também tem Wi-Fi, né? Como eu falei para vocês, ela é Android. E ela tem Android 10 aí, né? Bem atualizado mesmo, com 4 GB de RAM. Esse aqui não vai travar nem por nada, cara. Vai ser a mesma coisa que tem um tablet, né? Na tela ali para a gente usar. Está muito legal mesmo. Gostei bastante da central. Instalar agora, né? Para ver como é que vai ficar lá no carro. Ela funcionando. Show de bola. Os comandos aqui, tudo touch, está vendo? Não é clicável. Isso aqui, quando ela ligar, isso aqui provavelmente vai ter uma luzinha. Muito boa, cara. Olha o tamanhão da tela, velho. Um palmo inteiro, né? De diagonal. É bem grande a tela. Está certo? Vou levar para instalar então. E a gente se vê lá na instalação, lá na loja, beleza? O que a gente vai fazer disso aqui? Vou dar uma lida no manual também. Até para poder passar alguma coisa para o cara. Porque como essa central, né? Não é nacional. Então vem tudo em inglês aqui. Às vezes o cara que vai instalar não sabe falar muito. A gente dá uma filtrada aqui. Passar o que tiver de informação importante para ele. Então, valeu. Vamos para lá. Olha como essa central específica da Maroca. Que ele já vem aqui com as informações aqui, ó. No carro Info aqui, ó. Você consegue olhar. Quilometragem rodada. RPM. Combotíveis falta. Nível da bateria. Sem precisar botar nada. E ainda tem essa parte aqui do torque, né? Que tem que ligar com o OBD. O adaptador OBD com Bluetooth. Mas isso aqui eu não consegui conectar ainda. Vou ver. A câmera de ré aí ligou. Como ela está virada para a luz ali, né? Fica meio ruim, mas... Espeça ela direitinho. Para estar regulando ali. Mais ou menos onde é que ela vai ficar. Nossa, minha linda. Me leve em seu cavalo. Logo o paraíso chega, né? E aí... Ando... Legenda Adriana Zanotto